Item 3 Processos Em 31 de 8 de 2011, a Secretaria de Planejamento do MME informou ao ANEL para fim de realização do processo de atualização as obras de reforço do plano de ação da Copa 2014. Naquela data, a Secretaria de Planejamento informou que tais obras constariam das novas revisões dos documentos de consolidação das obras da rede básica e consolidação de obras das demais instalações de transmissão, porém, tendo em vista a prioridade das obras e a necessidade e a necessária celeridade de sua realização, foi solicitado que o processo fosse iniciado imediatamente, a contar da data do referido ofício. Entre os reforços citados no ofício e que comporão a autorização e estabelecimento da RAP estão Capacitor 150 MVAR, subestação São Gotardo, compensador estático, menos 200, mais 300 MVAR, na subestação Bom Despacho 3, capacitor 24,5 MVAR e 138 KV, na subestação Sete Lagoas. Nesse caso, a subestação Sete Lagoas saía apenas porque consta do ofício, mas não faz parte da autorização aqui em discussão. Os demais reforços discutidos nesse voto constam da consolidação de obras da rede básica, período 2012-2014 e da consolidação de obras das demais instalações de transmissão, período 2011-2013, publicados pelo MME. A SRT, pela nota técnica 146, de 22 de 12, apresentou-se o posicionamento técnico em que recomendou que seja autorizada a 100 MVG geração de transmissão, a instalação dos equipamentos constantes da tabela 1, com os respectivos valores da parcela da RAP. Para o cálculo da RAP, a SRT utilizou a metodologia descrita na resolução normativa 386-2009 e, para a determinação dos investimentos adotados no cálculo do adicional da RAP, foi utilizado o Banco de Preços de Referência Anel, homologado pela resolução 758-2009. Conforme a metodologia apresentada na nota técnica 137, conjunto, SRT, SCT e SFF, foram aplicados sobre os valores, acho que não é 2011 essa nota técnica, os valores de investimento dos fatores redutores relativos ao REI, instituído pela Lei nº 11.488-2007, regulamentado pelo Decreto nº 6.144, do mesmo ano. Além disso, já está aplicado um adicional de 2,50% para a parcela da RAP, calculado para a instalação de transmissão contemplada nesse voto, referente à prorrogação da cota anual da RGR, com validade até o final do exercício de 2035, conforme o artigo 8º da 9.048, foi modificado ano passado. Aí, então, se planilha com os valores de investimento e RAP para as diversas instalações, e chamo a atenção lá para o último caso da substração, um bom despacho 3, um investimento de quase R$ 77 milhões, para uma RAP de quase R$ 14 milhões. A SRT destacou que o resultado da tabela 1 representa os valores das parcelas da RAP para a remuneração do serviço de transmissão a serem recebidos a partir da data de início da operação comercial, que o reajuste dos valores deverá ser utilizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria apresente proposta em contrarrespaldo a uma competência estabelecida pela ANEL pelo Decreto 2655-98, especificamente o parágrafo 1º do artigo 6º, que estabelece que os reforços das instalações existentes são de responsabilidade da concessionária mediante autorização da ANEL, que deve assegurar a cobertura de custos compatíveis com os custos padrões nos termos do inciso 2º do artigo 7º do mesmo decreto. Ao ver da procuradoria, em todos os processos aí listados no item 3, estão em condição de serem submetidos à apreciação do colégio A. É um processo que não tem quase nada diferente do que nós temos relatado no que diz respeito à RAP. Em razão disso, passo direto para o item 14, que é onde destaca aqueles valores elevados àquela subestação. Destaca, contudo, o valor final dos investimentos e o valor da RAP, sobretudo no que se refere à subestação Bom Despacho 3 e São Gotardo 2, ambas associadas à obra da Copa de 2014. No caso, investimentos totais ultrapassam a 84,8 milhões, com RAP de mais de 15 milhões. Esses valores justificavam um lote de leirão, mas certamente já não haverá tempo hábil, visto que a instalação já seria necessária para dezembro de 2013. Os estudos que fundamentaram tais obras certamente contemplam as devidas justificativas técnicas, mas não é trivial entender porque a realização de um evento que envolve seis partidas entre 14 de 6 de 2014 e 15 de 7, também em 2014, não é, em 2015, que deve aumentar a população de Belo Horizonte em cerca de 50 mil pessoas durante o período, afetará tanto o sistema elérico da região a ponto de exigir a instalação de um compensador-estato de menos de 200, mais de 300 MVR, como no caso da subestação Bom Despacho. Muito provavelmente, o equipamento é essencial, independentemente da Copa de 2014. E apenas o empreendimento foi associado àquele evento em razão do seu período de entrada em operação. Isso é uma interpretação minha, porque não tem como, tecnicamente, defender equipamento de tal porte para um aumento de carga desse porte. Ressalto que outras obras vinculadas à Copa de 2014 foram incorporadas nos dois últimos leilões de transmissão, inclusive no último. Ademais, temos observado nos últimos tempos a autorização via reforço de obras, objetos de leilões recentes, algumas com instalações que sequer entraram em operação, o que não parece razoável em termos de planejamento. A ANEL, nesta etapa, compete apenas emitir autorização, com a definição dos valores econômicos correspondentes, mas sinto-me obrigado a recomendar que seja imediatamente repensada a sistemática de planejamento para efeito da composição de obras leiloadas ou simplesmente autorizadas. No caso do compensador estático, ali, da subestação Bonde Espaço 3, a justificativa, em conversa rápida, assim, com a SCT, é que é um equipamento só em uma mesma subestação. Então, se é um equipamento só, então parece ser mais natural que seja um reforço, uma autorização de reforço dada à mesma transmissora e não um leilão. Mas, mesmo sendo um equipamento só desse tamanho, eu acho que, mesmo assim, justificaria um leilão. E eu acho que a justificativa específica de obra da Copa, acho que não pega bem. Se a justificativa é porque tem uma taxa de juros menor para as obras da Copa, tudo bem que seja assim, mas não apontar como uma justificativa técnica desse equipamento as obras da Copa. Eu não sei, no relatório que apresenta as justificativas lá do MME, da EPE e do ANS, aliás, essas obras foram justificadas pelo ANS, EPE e aprovadas pelo MME. Então, certamente, isso lá está muito bem feito. Mas não me parece razoável a justificativa técnica de equipamento de tal porta, como se fosse uma obra da Copa. É isso, por isso que eu fiz esse destaque nesse voto. É o voto. Ah, não li ainda o voto, né? Diante do exposto do que consta dos processos aí listados, voto por autorizar a CEMIG-GT a realizar os reforços na interação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP. Aqui não é mais a preço de dezembro de 2011, eu vou retirar, nos termos da minuta de resolução autorizativa anexa. É o voto. Ok, discussão. De fato, a gente tem essa dúvida, que o Divaldo tinha colocado isso no e-mail para a gente, essa preocupação aí com isso. Tem sempre preocupação de autorizar, tem sempre a discussão aí daquilo que a gente autoriza, sendo que nos leilões, de maneira geral, tem dado uns deságios grandes. Mas o que a gente nota também nos leilões é que quanto maior é o trecho, grandes linhas, principalmente quando você não atravessa áreas urbanas, é que você tem deságios também bem mais significativos, que permitem um ganho das empresas, um ganho de escala mesmo nessas horas. Agora, um tipo de obra dessa também eu tenho dúvida, eu até chamei a área até para discutir também, porque se não tinha jeito de fazer uma licitação para isso, mas é sempre essa dúvida mesmo. Porque é um equipamento só. Porque é um equipamento só, às vezes, por exemplo, a área já tem atuado assim. Quando você tem um equipamento desse, mas também tem associado, por exemplo, um trecho de linha saindo, ou um novo bay, um novo barramento, um novo transformador numa subestação, então já permite um volume que tem outro agente que vai tomar conta daquele pedaço ali, então já permite uma licitação. Agora, quando você bota só um equipamento desse ligado ali, fica muito mais complexo, porque é o seguinte, você poderia até discutir isso com a área, que é uma coisa para a gente pensar, de fazer uma licitação, de ter alguém que ganha para implantar aquilo ali, mas depois passa a operação para o agente que já toma conta da subestação. Mas aí começa a ter um problema da garantia do equipamento que entrou, se for operado de maneira adequada, se não foi, se pode eventualmente ter algum defeito com isso. Então, tem realmente algumas desvantagens, que a gente não sei como é que resolve mesmo muito isso aí, mas a área acho que está debruçando sobre isso. Agora, o fato de ser da cópia é o que a gente observou. Realmente, eu tive o trabalho de olhar isso até junto com o SRT, com o SRT, o volume de obras que veio, que foram colocadas como obras voltadas para a cópia, mas no fundo, o que foi feito foi quase uma antecipação, uma visão mais geral do planejamento, que eu não sei se é ruim, não. Eu acho que é até bom, porque nós temos aqui nos deparados nos últimos tempos com uma série de problemas, até tem um grupo de trabalho colocado para a CMSE, esse assunto foi até discutido ontem na reunião do CMSE, onde a gente acaba que não está conseguindo atender os prazos em termos de planejamento e mesmo no curto prazo a própria operação é detectado eventuais problemas e vem para a gente ou para fazer autorização ou para licitação e já quase vencida as condições de operação de trecho. Estamos vivenciando agora um problema sério aqui no estado de Goiás, quando deu um defeito no equipamento e isso foi levantar todo um conjunto de obras que já estavam atrasadas e que estão tendo uma situação bastante crítica para gerenciamento disso aí, pegando empréstimos transformadores, deslocando para poder fazer tantos problemas assim. O que a gente observou nesse conjunto de obras da cópia é que, na verdade, não é um conjunto de obras que são necessárias, você tem razão, não é por causa da cópia do mundo que vai botar esse confesador, porque senão depois que a gente sai a cópia vai tirar, não vai ser isso que vai modificar. A própria CMSE, então, via o programa da CMSE, em relação ao conjunto de obras, o Banco de Espaço, com certeza, não tem nada da cópia lá, ninguém vai ficar lá durante a cópia, mas melhora toda uma condição de suprimento no estado, obviamente, tem um acréscimo naquilo ali, e quando você coloca um equipamento desse, permite postergar eventuais investimentos em outros treinos de linha, de tudo, e está colocado, mas eu concordo, não é por causa da cópia. Mas se procurou antecipar, eu acho que é bom para o sistema, que tinha uma série de fragilidades, que todo mundo fez esse esforço concentrado de estudar tudo isso, que poderia causar alguma fragilidade no sistema no evento desse, e se antecipar esse planejamento, e estamos correndo aí para fazer, e eu acho que o sistema vai agradecer a realização da cópia no país. É, a minha preocupação era só com a, porque a coisa foi, deu-se início ao processo, antes mesmo de sair a consolidação, com base no ofício, e eu acho que era urgente mesmo, porque a justificativa é a obra da cópia. Eu acho que o sistema da Grande Belo Horizonte não está tão instável a ponto de merecer um equipamento desse, mas tem a justificativa de ser um equipamento só, que é uma justificativa bastante procedente para não ter a licitação, e além disso, eu acho que essas obras que devem dar, a obra da cópia, era melhor dizer, obra realizada no período da cópia, porque senão, eu mesmo não, quando leio, eu procuro a social, se não tivesse equipamento, vai faltar energia, ou sem esse equipamento não tem a cópia, e não é, eu acho que não é, é como você falou, é no mesmo período, vai se aproveitar, vai antecipar, e nesse caso aqui, a gente acaba investigando, parece que o equipamento de fato é essencial, independente da obra da cópia. Aliás, o sistema de atendimento a Manaus, também, a rede, foi colocado como obra da cópia, era uma rede já planejada, independentemente da cópia, eu acho que o tema é que não dá... Aqui em Brasília é a mesma coisa, você for olhar todo o planejamento, de reforço das instalações da companhia aqui de Brasília, estão colocadas nesse plano, que você colocou tudo ali, mas no fundo está mais que precisando de fazer todos os investimentos, se colocou, e buscou, então, até traçar um caminho mais curto para a realização disso, em função de não ter nenhum distúrbio, mas na verdade já passou da hora, já precisou muito tempo. Pelo que eu entendi, quem, claro, vem do Ministério, mas nós também interferimos em dizer se é ou não leilão, a SRT diz que essa interpretação de quando é equipamento só não ser leilão, é da SCT, pelas razões que você já explicou, mas acho que a gente está na hora da gente colocar um outro critério, que é o valor, né? O último leilão teve rápido de 4, 5 milhões. E buscar até uma forma de compatibilizar essa questão do operador, quando é um equipamento assim, isso aí realmente está... As três rápidas de Sete Lagoas, São Gotado, e a outra lá, juntas, dá quase 20 milhões, que justificariam o lote agrupando os três, mas tudo bem, aí é outra discussão. Não, mas eu entendo que esse é o ponto, na minha compreensão, mais relevante, porque se o planejamento apontou a necessidade, o planejamento é determinativo, em princípio, compete a ANEL por o caminho A ou o caminho B, viabilizar o empreendimento, vamos assim chamar. Agora, nós já enfrentamos, em outra oportunidade, discussões dessa natureza. Mesmo que, eventualmente, o Ministério aponta como uma obra passiva de autorização, se a ANEL entender que, pelo comando legal, isso é caso de licitação e não de autorização, não somos obrigados a autorizar, e não vamos fazer. De modo de ver, nós só vamos fazer aquilo que atende o comando legal. Portanto, essa classificação, se obra, se é um empreendimento passivo de autorização ou licitação, ela tem que ser de maneira clara, e não pode ficar, não é porque é da Copa, não é da Copa, não é porque é do tamanho A, do tamanho B, tem que ter uma classificação mais clara, porque, no meu modo de ver, o princípio tem que ser pela licitação. No meu modo de ver, não, isso é o que a Constituição diz, isso é o que a lei diz. Então, o princípio é pela licitação, só não se licita aquilo que, por alguma razão, justifica a não licitação. Então, nesse caso aqui, eu não sei, quer dizer, eu não adentraria nem nessa questão da necessidade da vinculação da Copa, não, porque, em tese, isso já foi, como disse o doutor Edivaldo, de alguma forma superado em quem tem competência para analisar e orientar o empreendimento. Agora, se deve ser objeto de licitação ou não, aí, eu acho que é indispensável que a gente tenha essa posição. Então, isso eu não sei se a área, a própria Procuradoria, aprofundou essa questão para ter uma posição, eu acho, clara com relação a isso. A justificativa, que, aliás, eu vi que nem está no voto, é que, por ser um equipamento só, em uma, é como se chegasse alguém, se fosse a licitação, naquela subestação e colocasse esse equipamento. Por isso, essa é a justificativa da SET. Mas aonde que está essa regra? Ah, isso eu não sei. Se for regra, é uma regra nossa. Ah, entendi a sua pergunta. O que eu quero dizer é isso, quer dizer, não pode ser, alguém interpretou assim, daqui a pouco interpreta que, sendo um equipamento só, mas de um valor muito alto, tem que licitar. Então, eu digo assim, tem que ter uma regra, né? Eu não sei se tem alguém da SET, se é uma regra ou se essa é uma forma só de a gente proceder. O Júlio, me permite uma parte. Nós já enfrentamos essa discussão outras vezes e já, inclusive, a avaliação da procuradoria, no sentido de que melhoria e reforço não são objeto de licitação, porque o próprio decreto determina que é autorizado para o proprietário da instalação existente. Se há uma função de transmissão divisível, é uma subestação, um trecho de rede, que é um objeto tecnicamente divisível, aí, naturalmente, é uma nova instalação de transmissão e deve ser objeto de licitação, o que vai definir o critério da avaliação técnica, se é um objeto invisível, se é uma melhoria ou reforço. Júlio. Esse caso, ele pode ser considerado um reforço. Existe, realmente, a possibilidade, e eu, particularmente, entendo, que é possível licitar, mas não exatamente com essas características. Seria possível licitar esse equipamento, por exemplo, se considerado uma subestação contínua, aquela que já existe, e aí faríamos um pedaço de subestação com esse equipamento. E seria uma transmissora natimorta, porque não tem, não haveria nenhum outro equipamento possível de ser reforçado. Então, é possível, sim, eu entendo que é possível licitar. Agora, nos casos concretos, a única coisa, essa não é a única coisa que a gente analisa. Existe ainda a questão da data de necessidade, que, nesse caso aqui, foi um dos pontos levados em consideração, se não me engano, dezembro ou janeiro de 2014, a dezembro de 2013, eu não me lembro bem. Aqui está dezembro de 2013. Dezembro de 2013. E os estudos que permitiriam a realização dessa licitação. Existe uma questão que envolve o Ministério, a gente tem discutido com eles sobre isso, do Ministério indicar uma obra como autorização, eles entendem que deve ser autorizada, e nós, eventualmente, entendemos que deve ser licitada, e vice-versa. E, na época da publicação, da consolidação, nós conversamos sobre isso, nós e o Ministério, e trocamos algumas ideias, olha, entendemos que isso aqui, apesar de vocês acharem que a autorização é razoável, tem tempo hábil para que nós façamos uma licitação. Então, existem equipamentos, e esse equipamento, o compensador estático, é um equipamento que é possível ser autorizado como um reforço, ou licitado numa subestação, um stand-alone, sozinha. Então, levando em consideração os prazos de necessidade, e se existem os estudos que permitem fazer a licitação, nós levamos para uma solução ou outra. Nesse caso concreto, do compensador estático na subestação de bom despacho da CEMIG, levando em consideração o tempo, e a inexistência de leilão com instalações naquela região, nós achamos mais adequado a autorização. Existem outros equipamentos desse tipo que estão sendo considerados hoje em licitação. Se não me engano, tem uma em audiência pública, ou recém-acabada audiência pública, que está indo para a licitação. Por ter tempo hábil para isso, e existir outros equipamentos, ou seja, uma outra transmissora que vai ser licitada para a construção de outras obras. Então, hoje nós temos analisado caso a caso, o que o Dr. Romeu apontou de o ideal seria ter uma regra clara, objetiva. A gente busca isso, mas busca isso em conjunto com o Ministério, que é quem estuda essas soluções, para tentar buscar algo que diminua essa análise a posteriori da identificação da necessidade da obra. Depois que a obra é identificada como necessária, nesse caso, em dezembro de 2013, e isso aconteceu em agosto do ano passado, ficamos ali alguns meses decidindo, vai fazer uma licitação, vai fazer uma autorização, e é viável fazer a licitação, tem tempo hábil. Isso, se já tivesse sido acertado antes de entrar no plano, já poderia se aumentar a eficiência caso a solução fosse licitar. Então, a gente tem conversado com o Ministério para tentar deixar isso mais claro. em relação à transformação, já chegamos num critério mais objetivo, se tem algum pátio novo, algum nível de tensão que não existe na subestação, é licitado, e aí mesmo que tenha um equipamento, que seja valor baixo, valor alto, é um critério mais objetivo. Com o compensador estático, que são casos menos comuns, ainda estamos conversando para chegar numa solução que seja melhor do que essa, que é analisar um a um e identificar se é viável licitar ou não é, mas quanto à questão de poder ser classificado como reforço, pode. Pode ser classificado como reforço, esse foi o nosso entendimento para esse caso concreto e foi o que a gente instruiu, já que ele reforça a subestação que hoje está sobre responsabilidade da CEMIC. Eu entendo, eu acho que, pelo seu esclarecimento, ficou claro que precisamos avançar na definição dos critérios. Porque uma coisa que pode ser uma coisa ou pode ser outra coisa, aí depende muito da conveniência do momento. Eu acho que, definitivamente, o prazo de entrada e operação não pode ser a coisa mais importante, porque isso revela uma falha de planejamento. Por que que não identificou a necessidade antes? E outra coisa é que eu não identifico razoabilidade entre levar tanto mais tempo assim num processo de licitação do que num processo de autorização. Talvez possa simplificar o processo de leilão em algumas situações que têm características mais simples. Não ficar agrupando todo mundo no mesmo leilão que tem empreendimento de uma complexidade maior ou outra menor. Então, eu entendo e eu, então, reforço, no meu modo de ver, a orientação de que tem que buscar rapidamente uma clareza nessa zona cinzenta. Porque é claro que tem um conjunto que está, claro, que está na categoria de reforço, melhoria, e outro conjunto que está na categoria que necessariamente tem que licitar. E, exatamente, a dificuldade está nesse ponto. Então, novamente, não é a primeira vez que nós discutimos isso e já nos deparamos com esse mesmo incômodo, está certo? Porque, certamente, alguém depois pode questionar e é legítimo, porque o processo de licitação, regra geral, a média do deságio tem sido importante, está certo? Então, isso faz diferença, inclusive, na questão do valor da RAP. Tem feito, está certo? Então, eu acho que se, como princípio geral, em cabendo a licitação, tem que ser a licitação. Agora, não, não identificou a necessidade em tempo. Então, que alguém assuma a responsabilidade de não ter identificado em tempo e agora virou uma situação de emergência. Não pode ser, porque agora não dá mais tempo. Mas por que não dá mais tempo? Porque não identificou o tempo devido. E aí não pode, a ANEL aqui, tomando uma decisão, assumindo a responsabilidade e, eventualmente, está autorizando um empreendimento que caberia licitar. A gente, uma parte, doutor Romeu, corroborar a posição do doutor Romeu, há inúmeros julgados da Corte de Contas, no sentido de que a falta de planejamento não dispensa a licitação nem a torna inexigível. De forma que não é uma motivação idônea para conceder uma autorização de reforço o prazo de necessidade de entrada e operação daquela instalação. A motivação tem que ser pela classificação técnica daquilo, do seu ponto de vista de ser um reforço dentro de uma substação. Do seu ponto de vista operativo daquela substação, não dá para colocar dois transmissores lá dentro, um mexendo num pedacinho e o outro no outro. Então, aí, trata-se de um reforço, de uma melhoria, é objeto de autorização. Se, tecnicamente, não constitui isto, nós temos outros meios juridicamente seguros de fazer a implantação no tempo hábil, aí pelo procedimento jurídico formal de dispensa emergencial ou, no caso, de outorga direta, que já ocorreu pelo poder concedente diante de uma situação emergencial, que não afastaria, eventualmente, a possível apuração de responsabilidade e falta de planejamento. Mas não pode ser a motivação idônea para ser objeto de autorização de reforço uma situação de tempo. Eu achei até que, na discussão até que eu tive com o superintendente, até para esclarecer essa questão, fundo esse aí está muito mais nessa condição mesmo, ou seja, pela regra, que eu acho que a gente tem que aprofundar mesmo, como o Dr. Romeu colocou, criando uma regra mais clara para essa definição, pela regra isso, para mim, seria um caso de autorização mesmo, mas mesmo essa, poderia que prevê na regra, mesmo sendo um reforço, mas se tem uma outra, igual o Júlio colocou, se tem uma outra obra que tem uma expansão daquela subestação, isso pode ser colocado tanto ligado numa parte do barramento que já estava pronta, ou ligado numa parte do barramento que vai ser instalado, como nos interessa fazer a licitação, ela poderia ser incluída naquela licitação. Mas acho que precisa de ter, de fato, essa regra mais clara para a gente definir isso. O Júlio, de uma explicação que você deu, eu confesso que eu embora antes estivesse preocupado, eu me convenci do contrário, para ficar mais tranquilo. Eu entendi, embora você tenha até, talvez até por cuidado tenha dito que pode ser também uma licitação, mas da explicação anterior, origem da primeira sua aí mesmo, acho que sairia mais caro uma licitação, porque primeiro você diz que tem que ser uma subestação contígua àquela que já está lá, logo teria que achar um terreno nessas condições. Se fosse mais longe, a subestação segunda deveria ter uma entrada de linha para interligar com a outra. Isso vai aumentando o custo, então acho que nesse caso, vai ter que ser um equipamento só naquela subestação. Na verdade, o que ele falou é o seguinte, se junto com a necessidade da instalação de um compensador desse, também existisse, por exemplo, junto, já contando para o planejamento, a necessidade de implantação de um novo trecho de linha, precisar de uma explicação, quer dizer, já tem que fazer o outro, então inclui isso aqui junto com o outro. Porque justificaria uma nova subestação, e não o equipamento. Eu acho que o caso aqui não justifica uma nova subestação pela explicação que você deu no início. Isso, perfeito. Só um complemento, é que realmente o valor, em sendo uma licitação, o valor inicial do preço teto seria maior, exatamente por isso, porque teriam mais equipamentos a começar pela própria subestação contígua. A discussão fica em torno de haveria ou não deságio. É, não, mas aí é... Eu vou incluir, porque você acabou me dando a justificativa técnica, eu não tive nas conversas anteriores, e vou colocar aqui, eu acho que tem como justificar técnico, e mais, eu acho que nesse caso, eu tenho dúvida se o leilão tem deságio, porque... Isso é muito pequeno e tem um custo a mais adicionado. Porque nesse caso aqui não tem como fazer operação e manutenção sem tratar as duas coisas como se fosse uma coisa só, vai aumentar os custos. É verdade. Não, mas eu concordo que a justificativa está aí, como diz o doutor Márcio, a justificativa é técnica. É técnica. Nesse caso, não há razoabilidade, não há como, enfim, não é a alternativa mais apropriada, ter um novo agente nessa circunstância. Então, é essa a questão. É, eu vou escrever isso aqui, claro. Então, não cabe listar, até porque não podemos também, ah, porque eu acho que não vai ter deságio, então eu não vou listar. Isso, não podemos fazer isso. A licitação é que tem que responder a isso se for caso de licitação, mas aqui parece que tem como sustentar tecnicamente que é caso de autorização e não de licitação. Ok, e farei, complementarei isso neste voto. Ok, votação. Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. A editora de Silvio pode autorizar a Samig e a Terras a reforça na situação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor da receita anual permitida. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.